Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha gente, estou trazendo mais um aplicativo muito bacana Lançamento que está pagando via Pix ou via PagBank, tá certo? Gente, vamos aproveitar porque aplicativo lançamento paga super certinho Paga no mesmo dia ou até o próximo dia útil Então, minha gente, vocês querem ficar fora dessa e eu não ficaria, tá certo? Vou mostrar que aplicativo que é esse e um aplicativo super divertido Então, mas antes disso, né, vou pedir pra vocês, né, meu like, 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 like E avisar pra vocês que eu estarei escolhendo mais 5 pessoas para dar 5 Pix aqui Vou estar deixando o link do meu grupo Telegram E eu quero vocês comentando bastante, bastante aqui Que eu estarei falando pra vocês as pessoas escolhidas E vou falar aqui também nos comentários que eu estarei escolhendo quem são as pessoas Ok, meus amores? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês que aplicativo que é esse Então, minha gente, assim que vocês entrarem, vocês já vão ganhar aqui, ó 32 mil moedas Exatamente, que já equivale a 23 centavos É isso mesmo, gostou? Então, depois disso, vocês vão fazer o login Faça o login Ou você pode escolher uma senha Ou você pode entrar através de sua conta do Facebook Ou do Google, tá bom? Geralmente eu entro sempre na minha conta do Google É uma conta que eu criei só pra aplicativos para não ter problema Então eu criei somente para isso Bom, vocês já podem ver aí, né? É um aplicativo quiz Muito, mas muito bacana Além da gente ganhar uma rendinha extra A gente vai ficar mais inteligente, né? A gente vai ficar sabendo mais das coisas Então é isso aí, gente Ó, como vocês podem ver, ó Eu já tenho aqui 32 mil moedas E o valor aqui de 23 centavos, tá certo? Ó, se eu quisesse sacar agora Eu já sacaria Ok? Ó, 20 centavos, tá vendo? PagSmele e o Pix também Olha aqui, ó O valor mínimo pelo Pix É 20 reais E PagBank a partir de 20 centavos 40 centavos 4 reais Então, gente Os valores baixinhos Porque assim que você fizer Você já pode estar sacando E é muito bacana É pouquinho? É, mas ajuda Ajuda Quando tem um aplicativo aqui Quando tem outro aplicativo ali Ajuda mesmo Tá bom? Então olha aqui, ó Onde vivam os pinguins Então a gente bota aqui, ó Antártico Ó, pronto Já ganhei mais moedinha lá, ó Que animal é o tesouro nacional da Espanha? Canguru ou a vaca? Gente, só pode ser a vaca Bora lá Próximo A trufa também é chamada de O diamante da mesa? A trufa também é chamada de O diamante da mesa Eu acho que sim, né, gente? Oi O que é formado pelo movimento do ar? Nuvem ou vento? Vento, né, gente? Agora vamos lá A próxima As plantas precisam de Dióxido de carbono Para sobreviver Não precisa? Claro que precisa, né, gente? Então vamos ver aqui Dá uma pulseirinha aqui no meu Me perdoe, ó Aprovado com sucesso Nível número 1 Receber o prêmio Aqui, já recebi E aqui, gente Vocês podem ver que abriu aqui Um presentinho pra mim Não é isso? E aqui, ó Receber 10 vezes de 54 O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em receber Que vai multiplicar, né? Esse valor de 54 Só que essa parte eu não vou mostrar aqui Porque vai aparecer um anúncio, ok? Então vai ficar aparecendo um anúncio aí Ícaro, meu editor Vai cortar, né, Ícaro? Muito, muito obrigado O que eu seria O que eu seria de mim sem Ícaro? Viu? Está aparecendo um anúncio Enquanto isso Eu vou esperar a minha moedinha aqui E eu vou mostrar pra vocês Outras possibilidades De estar ganhando aqui Neste aplicativo Bom, aqui, ó Tá vendo aqui? 15,40 Pronto Aqui já tem outra, gente E tem muitas Mas muitas perguntas Bom, agora eu vou mostrar pra vocês As outras formas Que tem de ganhar dinheiro aqui, ó Se você vir aqui, ó Tem um sorteio Eu vou ter Tipo os outros aplicativos Tá certo? Tem um 10 chances Eu vou, clico aqui 10 vezes por dia Tá bom? Tem a parte também Da raspadinha Que você vai poder raspar aqui 10 vezes por dia Tá certo? Tem aqui, ó Esse slow Que você também pode fazer Esse daqui é o meu favorito No outro aplicativo Que bom que tem nesse aqui também Que você simplesmente Coloca aqui iniciar E vai ficar aparecendo aqui 10 vezes Você também pode fazer por dia Tá certo? E com isso você vai acumulando Acumulando moedas Tá bom? Tem aqui também Do monopólio Que é o do Jogar os dadinhos Também E você também tem A chance De 10 vezes por dia É um joguinho muito bacana Esse daqui, gente Muito, muito bacana É divertido Também que tem Outro aplicativo Que eu já trouxe aqui Para o canal Aqui, gente Apareceu de novo, ó Pra multiplicar Se eu não quiser multiplicar Eu aperto aqui, ó No xizinho E ganho só 600 moedas Mas se eu quiser multiplicar Eu assisto esse vídeo Que é super rapidinho E vou ganhar mais 1.200 moedas Eu vou fazer aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Tá certo? Vai aparecer o anúncio Que vai estar cortado É claro Aqui, minha gente Viu aí? 1.200 moedas Aqui, ó Check-in diário Tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó Já subiu aqui Meu valor em moedas Aqui já tem mais outra pesquisa Pra eu fazer E aqui tem as partes das missões Que eu vou mostrar pra vocês Aqui é o check-in diário Que eu já expliquei pra vocês Trocando aqui em missões Vocês podem ver Que tem bastante coisa Pra gente conseguir ganhar As moedas E com isso A gente conseguiu Saque mínimo, né? Que tem saque de 2 reais 4 reais 20 centavos Tá certo? Então vindo aqui, ó Em coletar Vocês podem ver Que você pode rodar aqui, ó 10 vezes Tá bom? Aqui, ó Você gira aqui E vai ganhando Aqui você pode ganhar, ó 5 diamantes Depois 40 centavos 4 reais 40 reais Só girando aqui Então todos os dias Você pode vir aqui E fazer as suas giradas Tá certo? Tem aqui também, ó Passar no teste Que é aquele que eu já mostrei Tem a raspadinha aqui também Que é muito bacana Que você raspa aqui, ó 6 acertos Aqui, ó Suas características Antes 10 Você pode raspar 10 vezes Tá bom? Tem essa daqui, ó Que é também um sorteio Você também pode girar aqui Pra ganhar Tem esse daqui, ó Monopólio Que é esse aqui Que eu acho também Muito bacana Deixa eu clicar aqui Ó Esse joquinho aqui É muito, muito bacana, gente Você pode jogar 10 vezes também Então é excelente Então é um aplicativo Que você se diverte Estando nele, entendeu? Mesmo esse tipo de aplicativo Quer dizer, a gente só entra Porque a gente é viciado E não ganha nada Esse daqui Tem várias coisas pra gente fazer Que a gente se diverte Enquanto isso Vai juntando as moedinhas Tá na fila do banco Tá na fila do ônibus Tá em qualquer outro lugar Começa a mexer aqui E jogar um pouquinho Que vocês conseguem Que vocês conseguem Tá bom? E tem o convidar amigos Que eu já falei pra vocês Que tem a parte de convidar Ó Cada amigo Vocês ganham bastante moedas E ganham diamante também Tem aqui, gente, ó Também A parte de preencher o ID Tá certo? Digite o ID do convite Seu amigo Para obter 8 mil moedas Então além daquelas moedas Que vocês ganharam Para estar baixando o aplicativo Você colocando o ID aqui De qualquer amigo Vocês ganham mais 8 mil moedas E o que eu vou fazer pra vocês? Vocês pegam Comentam alguma coisa do vídeo Fazem um comentário bacana Depois coloca o ID de vocês Tá certo? Separadinho Para que o YouTube Não ache que eu spam E jogue na caixa de spam Assim uma pessoa Pode estar ajudando a outra Mas é um aplicativo, gente Muito, mas muito bacana Show de bola E eu gostei muito Dessa ideia aqui Aqui já tem mais um keys, olha Quem inventou o primeiro avião? Então vamos aqui Irmãos Tá certo? Resposta certa Lady Gaga já atuou em algum filme? Gente, não sei E aí? Ai, eu vou chutar Sim, foi lá Qual dos seguintes personagens É o personal principal do filme Frozen? Mirabel Elza Elza Olha, vocês estão vendo Que essa pergunta não é difícil Qual país que ganhou mais copas do mundo Na FIFA, na história? É Brasil, né? Com certeza Só a gente é Penta E esse ano Vem o Hexa Qual a estrela mais próxima de nós? Júpiter ou Sol? Mano, Sol? Aí Tá vendo aí? Recebeu o prêmio Maravilha Se eu quiser multiplicar E eu vou multiplicar aqui Dez vezes Vou ganhar 15, 40 Eu assisto o vídeo aqui E corto aqui Tá certo? Vai estar embaçado aí Mas é isso, gente O aplicativo é muito, muito bacana Tem um que eu gosto muito Que é esse aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é o Popstavine É um aplicativo muito, muito bacana Muito divertido Você se diverte em estar jogando nele E com isso você vai ganhando dinheiro Tá certo? É claro que a gente não vai ganhar horrores Tá vendo aqui? 15, 40 moedas Aí você já pode ver que já aumentou ali Já tem outro quiz aqui pra gente responder Então enquanto a gente tá perdendo tempo em alguma coisa Fazendo alguma coisa E tá adquirindo conhecimento, né? Com esse quiz E ganhando dinheiro Tá certo? Compartilha o link de vocês Deixa o código de vocês aqui Aqui embaixo também Junto com o comentário Porque é um aplicativo show de bola E eu amei esse de paixão Todo dia entra, faz o login de vocês Depois só é sacar via Pix ou PagBank Tá certo, meus amores? O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça, minha gente De dar o like, por favor Dá um like aí Mão de foca Tá certo? Um grande, grande cheiro E até o próximo vídeo Tchau!